Fala aí pessoal, tudo bom? Mais uma novidade da KEGG, e essa é muito legal. Desde o início, desde o tempo da campanha, que eu fico atento a essas questões dos O-Rings, né? E sempre até para o Ziziteps, as coisas que eu também produzo para mim, O-Ring é meu dia a dia, assim, eu estou sempre olhando O-Ring e tal, tal, tal. No KEGG, a gente tem vários O-Rings. Aqui na molinha, a gente tem o O-Ring aqui na pontinha, tá vendo? Aqui no conector baulock, tem esse que faz a vedação no baulock e esse que faz a vedação na tampa KEGG. No alívio também tem um O-Ring, que é esse aqui, só que preto. E aqui também é igual, tem os mesmos O-Rings lá do cinza. Bom, o que que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre esse O-Ring aqui. Esse O-Ring eu levei mais de um ano para desenvolver. Esse O-Ring é o mesmo O-Ring que trabalha nas três peças. Trabalha no alívio e nas válvulas que vão aqui no baulock, no conector para o baulock. Esse aqui é o O-Ring mais importante. Esse O-Ring aqui é o que vai fazer a vedação ali. Na verdade esse aqui é do preto. Vai fazer a vedação ali. Tá vendo? Então o que que acontece? Que o O-Ring é uma ciência de foguete, né? Parece simples, mas não é. Então assim, esse aqui, vocês conseguem ver aí? Consegue, né? Consegue. Esse aqui é o O-Ring que vem. É um O-Ring comum, é um O-Ring de borracha nitrílica. Esse O-Ring aqui tem 70 Shor, que é a dureza dele. E essa dureza influencia na questão da vedação aqui. Certo? Eu já tentei usar um O-Ring de silicone, de viton, que você também encontra aí no mercado. Esse O-Ring, ele também tem 70 Shor. Então assim, o que eu tenho reparado com a experiência, é que às vezes, nas montagens aqui, porque todos os kegs são montados aqui e testados. Um ou outro apresenta vazamento, o que que a gente faz? A gente desmonta, troca o O-Ring, a gente tem muito O-Ring aqui, e até que todo o conjunto esteja funcionando e que não tenha vazamento. Esses são os kegs que a gente manda para os clientes. Deixa eu subir aqui, tá muito baixo. A gente não sai nenhum keg daqui que esteja com vazamento. A gente faz text de estanquedade e deixa ele montado aqui, pressurizado. O que que tem de diferente nesse O-Ring? Esse O-Ring você não encontra em nenhum lugar. Por quê? Eu mandei fazer esse O-Ring. Esse O-Ring, ele tem uma outra dureza. Vou pegar aqui o de silicone, para ter uma noção. Conseguem ver? Estou apertando com a mesma força. Esse aqui tem 50 Shor. Não tem disponível no mercado essa dureza. Você tem que mandar fazer. O keg, ele vem com esses O-Rings aqui de borracha nitrílica e continuam vindo, e vão continuar vindo com essa borracha nitrílica. Eu fiz, para mim, quando a gente encontra algum O-Ring que não estiver assim funcionando ou dando algum vazamento, a gente vai substituir por esse e vai mandar no conjunto. Nós vamos substituir todos os O-Rings? Não. Só se a gente encontrar algum que não esteja performando bem, a gente vai trocar por esse, que a gente sabe que esse funciona de qualquer jeito. Mas, a mensagem que eu quero passar para vocês é, O-Ring não é infinito. Chega uma hora que você vai ter que trocar os seus O-Rings. E eu recomendo fortemente que vocês comprem um conjunto de três O-Rings desse O-Ring aqui do novo. Quando vocês forem fazer a mudança, se por precaução já quiserem mudar, também, maravilhoso. Porque a performance dele de vedação é muito superior aos O-Rings que a gente está acostumado a usar. Então, eu acho que vale muito. É um O-Ring caro, não é barato. Não saiu barato para mim, mas ele vale quanto pesa. Então, aqui é a parte mais crucial, que é a parte da vedação. Eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de cuidado aí nesse O-Ring. Vou disponibilizar na loja, para quem quiser adquirir, vou fazer o kit com três. Que seria a substituição exatamente das três válvulas, né? As duas do Baulock e a válvula do Alivio. Beleza, pessoal? Estou muito satisfeito com esse desenvolvimento. Ficou um O-Ring muito top. Infelizmente, tem essa questão, né? Um O-Ring fabricado especificamente. Você não encontra no mercado. Ele tem até uma cor que você não encontra, né? Que tem a ver com a massa e tudo mais. Mas, assim, é um produto super bem dimensionado para o Keg. Se vocês tiverem a oportunidade, forem trocar os seus O-Rings, não deixem de usar esse O-Ring aqui, que é muito bom. Beleza? Curtiram a dica? Fica essa aí. Daqui a pouco está na loja. Todo mundo já vai poder comprar. Boas cervejas, boas braçagens. Keg, seu chope em qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto